Oh, eu estou no túnel do tempo! Tem alguém aí? Aí? Ih, ih! Quem é você? Cê, cê, cê! Je suis toi, d'il y a très longtemps. Il y a longtemps? É! Eu vou baixar essa aula. Bienvenue à L'Incroyable Univers avec Elisa. Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e hoje nós vamos juntos descobrir os mistérios do il y a. Você já deve provavelmente ter escutado em francês essa expressão il y a, il y a, il y a, il y a, em várias situações diferentes. Agora, o que é e quais são os mistérios por trás dela nessa dimensão e espaço completamente diferente nós vamos desvendar hoje. Primeira coisa importante é você saber que a expressão il y a são três palavras. Às vezes, quando a gente escuta, a gente acha que é uma coisa só. Mas são três palavrinhas. Il, i, a. Il é o sujeito, mas não é uma pessoa. Então, prestem bem atenção. Quando vocês veem il y a nunca é uma pessoa. Sempre significa algo como um sujeito oculto em português. E a gente vai entender isso melhor. O a, que está no final dessa expressão, é o verbo avoir conjugado para il. E agora, e esse i no meio? Esse y, y, ele significa um lugar. Então, a gente substitui o lugar para não ter que explicar qual é o lugar por este y. Mas isso eu vou explicar com mais detalhes em uma próxima aula. O que você tem que entender é que a expressão il y a tem dois sentidos. É por isso que eu estou falando de uma dimensão, espaço-temporal diferente. Primeiro, o il y a significa haver. Ou seja, quando em português a gente fala há muitos anos atrás, há muito tempo atrás. Em francês, a gente usa a expressão il y a. Il y a très longtemps. Quando a gente quer falar que tem alguma coisa, em português, raramente a gente usa a expressão a, de haver. O verbo haver, mas estaria correto. Então, em francês, a gente também pode usar a expressão il y a. E aí, eu posso perguntar, por exemplo, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Tem alguém aí? Il y a quelqu'un? Tem alguém? Então, aqui, il y a tem o sentido de ter, de haver. Ok. Coisas importantes para a gente entender desse il y a. Primeira coisa é nunca fale isto. Il y a longtemps que je parle francês. Il y a, como essa pessoa falou, tem outro sentido. Porque quando desaparece o y aqui no meio, il y a é uma pessoa. Ou seja, aqui eu estou falando ele tem. Il y a. Eu preciso fazer bem a diferença entre il y a e il y a. Il y a. Tá, vocês vão me falar que é um pouco sutil. Eu sei disso. Mas vocês têm que perceber a presença desse i no meio. Il y a. Il y a. Outra coisa importante é que a gente pode mudar o tempo do verbo. Na expressão básica que eu ensinei até agora, a gente está falando no presente. Il y a. Tem ou há. Agora, eu posso transportar essa mesma expressão para diversos tempos. Por exemplo, il y avait. Un parfait. Il y a eu. Para se composer. Il y aura. Futur simple. Il va y avoir. Futur proche. Il vient d'y avoir. Passé récent. Etc. Então a gente pode mudar o tempo do il y a. Para falar. Ouve. Haverá. Etc. Então cada tempo vai ter um sentido um pouco diferente. Vou elaborar. Messias e mesdames. Já estão vos comentários. Ici. Emba. E este vídeo foi feito para Oseias. Oseias, eu aguardo as suas frases com espaço e tempo diferentes. Com il y a. Aqui nos comentários. Assim como de todos os tripulantes. Afinal, Oseias, nós temos que estar sempre preparés. Atenção, mesdames e messieurs, les passagers. Atachez vos ceintures. E prochaine destination inouïe. Vão le prochain épisode. Se inscreva no meu canal. E não esquece de ativar o sininho. Para receber absolutamente tudo do AVEC Elisar. E mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.